Beleza, boa tarde, boa tarde Vou mostrar como é que funciona pra vocês o sistema de lavaria do carro Hoje dia 1º de janeiro de 2016 Estamos aqui em Lousane, na Suíça Vou mostrar pra vocês como é que funciona o negócio de carro Vou lavar o carro de uma amiga minha que foi pra Áustria Aqui perto da Suíça Alemana, é perto da... é Sangal que ela foi Ela deixou o carro comigo aí, eu rodei esse dia aí, abasteci pra entregar o carro pra ela E agora vou dar uma geral aqui na lavagem Pra poder entregar o carro pra ela Aqui é o seguinte, se você chega aqui, você tem que fazer todo o serviço Se você tiver só nota, você vai colocar a nota aqui, ó E vai sair moeda aqui em troco Aliás, vai sair uma moedinha, é um jeton Saída, jeton Vai sair uma moedinha Daí você vai vir aqui, nesse outro painel aqui, ó E vai colocar o jeton aqui, ó Ou dinheiro, 1 franco, 2 franco, 5 francos É o que pega E euro 1 euro e 2 euros E o jeton Aí qualquer coisa sai o troco aqui embaixo Aqui você vai escolher a lavagem que você quer, ó Lavagem rápida, com espuma, lavagem a cera, com água quente, etc, etc E aqui, ó O que vai especificar o que tem em casa a lavagem, entendeu O jato tá aqui E paga ali E se vira Vai lavar o carro Ali o cara do lado tá lavando o carro Depois ali do outro lado tem um lugar onde a gente aspira Tem vários boxes aqui Que as pessoas vêm lavar Ó, mais service Estão vendo aí Então tem vários boxes A pessoa chega aqui e ela mesmo se faz de serviço É... é legal, é interessante Você lava o carro Paga um preço aí de quanto mais ou menos Deixa eu ver ali Então é o seguinte, galera Cada... cada moeda que você coloca Ele te dá um tempo Você coloca uma moeda lá É a partir de 1 franco Aí se você colocar 1 franco Você dá uma buchinha, né Agora se você quiser colocar mais 5 francos Você pode fazer mais coisa no carro Então ele te dá um tempo aí De em torno de 7 a 8 minutos Cada franco Por aí mais ou menos Não sei ainda Que é a primeira vez que eu vou lavar E daí você pode pegar E... e pagar Aqui, ó Fazer que não pode lavar o motor E nem o chassi do carro Entendeu Não autorizado Então os bichos ali Então é... É mais ou menos assim que funciona Que nem aquele pneu que eu mostrei pra vocês Aqui é lei Na época de inverno Você tem que usar um pneu próprio pra neve E no verão você tem que trocar o pneu pra verão Se a polícia te pegar andando Na época de neve Com o pneu que não é de neve Você é multado Então você tem que ter 8 pneus 4 pneus pra andar no verão E 4 pneus pra andar na época de inverno e de neve Bora lavar o carro então? Vambora! Vambora!